Pézinho do freio, chegando de boa, joguei uma quarta, não preciso acelerar no talo, na quarta até 60 por hora, não preciso, vou a 40, vou a um pouquinho mais ali, 42, 45, Se eu levantar suavemente, erguer suavemente o pé do acelerador, o carro vai perder força, então levante suavemente sem perder o contato, não é tirar o pé do pedal do acelerador, é levantar, é aliviar a pressão, ainda que o seu pé fique só encostado, se apresentando para o acelerador, setinha, avisa o amigo, E vamos, estou de quarta aqui, estou correndo que nem uma doida, não estou correndo que nem uma doida, levantei um pouco o pé do acelerador, o pé não perde contato, Se precisar vou aqui e dou um totózinho no pedalzinho de freio, ó, descida e curva, pedalzinho de freio, mas só para controlar a descida, tá? Aí, só para controlar a descida, retomei aqui de novo, ó, aceleradorzinho, suave, gente, suave, suavinho, é suave, é relaxante, não fica pesado o pé, o corpo, nada pesado não, é suave, Se você estivesse relaxando no banco do motorista, se estivesse relaxando na sua poltrona preferida, estou vendo a galera lá na frente tudo paradinho, por causa do semáforo, o que é que eu faço? Eu levo suave, 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 botei o pezinho aqui, nem precisou parar no semáforo, só vim devagar, de quarta, levando, suave, trazendo o carro, de boinha, Olha que beleza, rotatória, todo mundo morre de medo de rotatória, ai meu Deus, caminhão na rotatória, pode ter o que tiver na rotatória, sinalize, do lado que você vai, porque aqui eu tenho duas opções, ou eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita, eu vou para a direita, avisa que eu vou para a direita, pô, ó, tá vendo? Porque tem que vir suave, se você vem chutado, pega carro parado aqui na sua frente, o que é que acontece? Entra com tudo e não tem controle dos pedais, não vão para o trânsito se vocês não tem controle de pedal, não vão para o trânsito se vocês entendem que tem que socar o pé no acelerador para subir, uma rampa, um subidão, não façam isso, Sobe com leveza, sentindo o carro, ouvindo o carro, com os seus pés como se fossem extensão dos pedais, não esperou, né? Também não deu seta, né, zoinho? Zoiudo, não respeita a preferência dos outros, nem seta, não vi, já chegou se jogando, cuidado, você que está aprendendo a dirigir, você que é recém-habilitado, cuida com o zoinho do trânsito, é zoiudo, vai catar a tua vez, fica esperto, você derruba um cara desse, ele está errado, vai sobrar para você, E quem vai se machucar mais é o cara, né? Valeu tiazinha por respeitar aí a preferência Vamos lá, tem mais uma rotatória ali na frente, quem já assistiu meus outros vídeos já sabe, mas não custa relembrar, sempre que a gente passa em um lugar, sempre será de uma maneira diferente, temos caminhões, preferência de quem já está circulando pela rotatória Vai devagar, fique esperto, olhe bem tudo o que acontece à sua volta, não fixe o seu olhar no carro da frente, senão você vai ficar que nem um cavalo com aquele tapa-olho do lado ali e não vai ver o que acontece na sua frente, tem que explorar a visão monocular, a visão periférica, estou devagar, estou numa boa Aí eu olho para o lado, aí eu olho para o outro aqui, prestando atenção, eu olho para frente, mas eu exploro a minha visão Hoje é dia de caminhão, né? Caminhão para a direita, caminhão para a esquerda, caminhão na frente, caminhão atrás De quarta, vou dando uma freada, caminhão é mais lento, dei para a terceira E vamos devagar, numa boa Tiozinho, você tem que atravessar na faixa, senão eu não vejo o senhor aí atrás Ver e ser visto no trânsito, é a máxima, né? É tudo para a gente, ver e ser visto O amigo ali quer entrar, vou fazer a gentileza, dei sinal para ele aqui, vai lá querido, valeu Só reduzi de quarta para segunda, nem parei o carro e fiz uma bela de uma gentileza, não tranquei o trânsito Do lado de lá, para mim não ia trancar aqui, mas para o lado de lá ia complicar Faça gentileza, seja gentil, torna o dia dos outros melhores, alguém vai tornar o seu dia melhor também